Música A criação de um Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia foi cobrada pela comunidade científica e por instituições de pesquisa para que a lei que criou o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação funcione de fato. O tema foi debatido durante reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado e a Comissão de Ciência e Tecnologia da ALERJ. O objetivo do sistema é desenvolver o setor científico e tecnológico com apoio a projetos além de contribuir para a igualdade racial e de gênero nos ambientes de produção. Com a criação do Conselho é possível dar mais celeridade e foco na regulamentação da lei. A lei precisa de certos detalhamentos que são as regulamentações que dependem da iniciativa do Poder Executivo. Como a lei é de julho, nós já estamos em novembro, nós achamos que já passou um pouco do ponto de instalar o Conselho porque o próprio Conselho pode ele mesmo elaborar as minutas de regulamentação. Tudo que tem que ser regulamentado na lei, uma vez instalado, isso pode ser uma tarefa do Conselho Estadual oferecer ao Poder Executivo, que é quem tem o poder de editar essa regulamentação, mas oferecer ao Poder Executivo as minutas de cada ato regulamentador. Representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, a FAPERJ, ressaltaram a importância da criação do Conselho de Ciência e Tecnologia e citaram artigos da lei que contribuem para a manutenção da fundação, como, por exemplo, a possibilidade da verba restante do ano corrente ser usada no ano seguinte. Eu creio que esse é um dos passos mais importantes dessa lei. Ela tem um artigo onde está muito claro que o FATEC, que é um fundo administrado pela FAPERJ, ele terá natureza financeira, ele passará o saldo apurado no final de cada exercício, passa por exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Portanto, a FAPERJ não tem a obrigação, que é impossível de ser cumprida, de, no dia 31 de dezembro, gastar integralmente o seu orçamento. Ela poderá continuar trabalhando com muito critério na alocação dos recursos e um saldo eventualmente apurado no final de um exercício passa para o exercício seguinte dentro do FATEC para ser aplicado com a mesma finalidade que a lei determina para a FAPERJ. O deputado Valdeque Carneiro informou que vai tentar uma reunião com o governador Cláudio Castro para pedir urgência na criação do Conselho no Estado. Obrigado. Obrigado.